Oi, meu nome é Nando, eu sou designer e ilustrador. Esse é o meu novo canal do YouTube, Nando Ag Arts. Ah, maravilha de ter um sobrenome que dá pra fazer trocadilho com arts. Esse canal é um projeto que eu tenho vontade de fazer faz muito tempo e que eu nunca tive uma visão super concreta do que fazer. Eu não tinha capacidade técnica pra fazer algo com a qualidade que eu queria. Que surpresa. Ser perfeccionista faz você produzir menos, não mais. Então, deve fazer uns dois anos que eu penso sobre isso. E só depois de eu ter visto dois vídeos recentemente que eu consegui fazer dois neurônios bater entre si e eu finalmente tive uma visão mais concreta do que eu quero fazer pro meu canal. O primeiro foi um documentário sobre esse cara. Nossa, eu acertei a direção direta. É porque, vocês não fazem ideia, é muito normal você não conseguir apontar direito porque você não sabe como que tá na tela se você não tá literalmente olhando pra ela. Enfim, esse é o Bob Ross. Ele é um artista muito incrível, mas ele é bem pouco conhecido no Brasil. Talvez você tenha visto memes sobre ele. Agora então, vamos construir um pouco de Trump aqui. Aqui você vai. Gently, gently, gently. Agora vamos flutir um pouco. Esse é um desenho muito simples. E ele era incrível não só pelos trabalhos dele, mas pela pessoa que ele era. No caso, seria o artista é mais incrível do que a obra. O Bob Ross tinha um programa de televisão lá pelos anos 70 chamado A Felicidade de Pintar. Ou The Joy of Painting. Era basicamente meia hora dele pintando num fundo escuro. E o conceito era que a audiência assistindo ficasse empolgada em experimentar, aprender a pintar também. E você pudesse usar os episódios dele como um guia pra você aprender como que eu faço uma montanha, como que eu faço uma árvore, como que eu faço um gramado, como que a luz funciona, como que eu mexo na tinta. Mas o programa era popular até entre pessoas que não tinham a menor vontade de aprender a pintar. E por quê? Porque ele não só te mostrava o processo, mas o jeito dele falar era muito legal. Porque ele tinha uma noção de que a maior parte das pessoas não iam ter vontade de experimentar, porque é uma coisa que exige um certo esforço. E você tem que estar disposto a errar. Várias vezes pra você aprender a pintar. Mas você tem uma atividade criativa, simplesmente algo tão legal, que ele queria muito compartilhar essa felicidade com o mundo. Daí o nome do programa dele. Eu simplesmente admiro muito qualquer pessoa que faz isso. Ele podia ter simplesmente um programa de televisão e ganhar os trocados dele, e pagar os boletos dele, mas não, ele fazia questão de, tipo, eu quero inspirar as pessoas, eu quero fazer as pessoas pararem de ficar noiadas sobre errar o tempo todo e, tipo, levantar do sofá e fazer alguma coisa incrível, sabe? Mas se você tiver curiosidade, depois de toda essa promoção que eu tô fazendo de graça, você pode assistir o programa antigo dele ao vivo, na Twitch, e tem todo o arquivo do programa dele no YouTube, porque a família dele simplesmente fala, eu não faço questão de ganhar dinheiro com isso, deixa todo mundo assistir, porque era simplesmente algo genuinamente bom pras pessoas. Eu vou deixar o link nos comentários. Ah, e tem até legenda em inglês e português, pra quem não tiver com o inglês super afiado. O segundo vídeo é sobre um canal que chama Ergo Josh, e é um artista negro americano que fala de arte, e nesse vídeo ele discutia como que é chato que arte é levado a sério demais, no sentido que é tão difícil de você, das pessoas, verem isso como um hobby criativo que você pode dedicar um tempo e genuinamente gostar disso e levar a sério, porque muita gente, talvez a maioria das pessoas, pensam que arte é algo que se você não consegue ganhar muito dinheiro com isso, você não vai ser o artista que faz arte conceitual pra Blizzard, não fica super rico vendendo quadros por milhões de dólares. vezes, arte não tem valor nenhum e é algo que você simplesmente joga o seu tempo fora. Como se, ai, porque eu não tenho tantos likes no Twitter, todo o tempo que eu gastei fazendo isso foi jogado fora. E eu simplesmente odeio essa mentalidade. Eu acredito que consumir e criar cultura, além de ser realmente legal, é super divertido, adoro, nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas mais inteligentes, nos torna pessoas mais tolerantes, aumenta a nossa visão de mundo, nos torna mais difíceis de controlar. Você acha que é coincidência que o governo toda hora tá diminuindo verba pra cultura e educação? É mais fácil de você manobrar o seu eleitorado se as pessoas acreditam em terra plana, se as pessoas não conhecem a própria história, se as pessoas não pensam, não aprendem a pensar. Existe toda uma agenda política em manter as pessoas educadas o suficiente pra pagar as contas, mas não muito mais do que isso. E não é coincidência que as pessoas as pessoas mais tradicionalistas, intolerantes e preconceituosas e negacionistas de ciência, como a gente tá tendo que conviver tanto na época de pandemia, costumam ser as pessoas mais velhas, porque elas não tiveram tanto acesso à cultura quanto nós que temos acesso à internet, nós mais novos, temos. E não é culpa deles. Essa galera é simplesmente vítima do jeito que as coisas são. E com essas reflexões na minha cabeça, eu finalmente acho que eu pude juntar as coisas e pensar no que eu quero fazer pro YouTube e o que eu quero fazer pra minha vida, na verdade. Eu quero usar as minhas habilidades criativas e técnicas e a minha energia pra continuar desenhando, escrevendo, pintando. Eu quero fazer vídeos pro YouTube, eu quero fazer lives, eu quero... Eu tô escrevendo um livro de fantasia, eu tô aprendendo a programar, então no futuro é claro que eu vou querer fazer algum joguinho ou outro. e eu quero poder compartilhar essa sensação mágica. Sensação mágica. Eu acho que é esse o termo. E se eu puder compartilhar essa sensação com você, eu puder tornar o seu dia um pouquinho melhor, junto com o meu, pra mim isso é sucesso, sabe? Tá valendo a pena o tempo que eu tô despendendo a energia que eu tô despendendo pra isso. E é isso que eu vou fazer. Logo em seguida com esse vídeo, eu vou colocar um speeddrawing no canal, que eu acho que ficou super legal. E eu quero experimentar fazer coisas novas, eu quero continuar fazendo minhas lives, eu quero tentar fazer conteúdo pras lives que eu posso puxar pro YouTube e vice-versa. Então, se você gostou desse vídeo, desse papo, me segue, dá like, subscribe, clica no sininho, porque é literalmente o primeiro vídeo eu vou estar com zero subscritos, então eu preciso de toda ajuda que eu precisar. Enfim, gente, falou.